Oi, tudo bom? Como eu prometi, hoje eu trago pra vocês a receita da progressiva caseira. Antes de tudo, eu queria esclarecer que essa receita não se trata de uma alisante caplar. Gente, nenhuma receita caseira tem o poder de alisar os fios, definitivamente. Só química faz isso, o trabalho com a verdade tá bom. Mas pra quem não gosta de utilizar chapinha, pois danifica muito o cabelo, ela é uma mão na roda pra tirar o volume do fio, alinhar, selar as cutículas, diminuir o volume, reduzir o frizz, hidratar e dar muito brilho. E pra quem gosta de fazer escova e a escova geralmente não segura muito tempo no cabelo ou o cabelo seca muito volumoso, gente, ela faz milagre. O cabelo fica bem mais liso sim, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Por favor, deixa teu like, compartilha com as amigas e não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativando o sininho de notificação pra não perder nenhuma dica de beleza. Agora vamos lá pro passo a passo da receita. E para a progressiva caseira, eu vou começar adicionando uma colher de sopa de maisena ou amido de milho. Se vocês quiserem, vocês podem trocar também pela tapioca, tá? Mas, gente, a maisena é ótima pra recuperar aquele cabelo que tá bem ressecado, pra controlar o frizz e ela também é ótima pra reduzir o volume do cabelo e deixar o cabelo mais alinhadinho, tá? Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de açúcar. Tô utilizando o açúcar mascavo, mas vocês podem usar o açúcar que vocês tiverem em casa, tá? Inclusive pode trocar pelo mel, mas não tenham medo de usar o açúcar. Ele não afina os cabelos. Isso é puro mito. O açúcar, gente, sela a cutícula do cabelo e doa muito brilho aos fios. Agora eu vou adicionar 80 ml de água e vou levar essa mistura ao fogo até dar uma engrossada e formar um gelzinho. Esperei esfriar e levei pra um recipiente pra concluir a minha progressiva caseira. Agora eu vou adicionar um pouco de máscara capilar que fica a tua escolha. Eu escolhi novamente essa Neutrox, porque ela é uma máscara multifuncional. Ela é 3 em 1, tá? Máscara, condicionador e levin. Pode ser usada das 3 formas. E, gente, ela é vegana, tá bom? Ela é completamente liberada. Pode ser usada na raiz. E a quantidade vai de acordo com o tamanho do cabelo. E em cada etapa eu aproveito pra dar uma leve misturada. Agora eu vou adicionar aproximadamente uma colher de sopa bem cheia de leite de coco, que é rico em gorduras saturadas, que hidrata e nutre profundamente os cabelos que estão bem ressecados, com muito frizz. E usado regularmente, ele vai tirando o volume do cabelo. Deixando o cabelo super desmaiado, super macio, bem brilhante. Além de fortalecer muito e tratar também as pontas duplas. Próximo passo, adicionar um pouco de queratina. Pode ser a queratina líquida ou a queratina em gel. Gente, eu adicionei aproximadamente 5 borrifadas, que dá mais ou menos uma colher de sobremesa. A queratina, ela vai agir reconstruindo os fios, tratando a porosidade e tratando aquele cabelo que tá bem danificado. E pra finalizar, eu vou adicionar algumas gotinhas do óleo de semidilíneo, que vai promover muito brilho e nutrição aos fios. Caso vocês não tenham esse óleo, vocês podem estar trocando pelo azeite de oliva extra virgem ou óleo de argã. Agora, meus amores, é só misturar bem e partir a aplicação. O modo de uso é muito simples. A gente lave bem o cabelo com shampoo, tire o excesso de água com a toalha e, em seguida, aplique essa escova progressiva caseira em todo o comprimento do cabelo. Como eu usei uma máscara liberada, eu apliquei da raiz até as pontas e fui enluvando, massageando bastante. Alinhei todo o cabelo com pente, deixei agir por 30 minutos, depois eu me enxaguei. Não condicionei os cabelos, pois a máscara já era condicionante, tá? Caso vocês usem uma outra máscara, condiciona o cabelo, gente, tá bom? E aí, é só enxaguar e finalizar da forma que vocês quiserem. Eu finalizei com a escova e o meu cabelo ficou super liso. Ficou com um efeito de progressiva mesmo. O cabelo fica mega alinhado, bem desmaiado e com aquele brilho bem espelhado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueça de deixar o teu joinha, tá bom? E de compartilhar com as tuas amigas. Um enorme beijo, minhas amigas. Muito obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!